A paz do Senhor, meus queridos irmãos, ouça este hino. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que ele te entregou, volte para o mar, que é o teu lugar. Me mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Me mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que ele te entregou, volte para o mar, que é o teu lugar. Me mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Me mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Viu, eu vou te honrar. Nada de parar, Deus contemplou teu caminhar, eu sei é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, a tua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, me mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus abençoe.